Depois de diversas semanas atrás de um dos pokémon mais raros de se espaldar, que no caso é o Lugia Eu finalmente consegui capturar ele aí na nossa série de Pixelmon do Minecraft Galera do céu, mano, acabei de entrar aqui no Pixelmon e se liga o que aconteceu aqui embaixo, galera Infelizmente roubaram um dos sinos que eu tinha, né, não sei onde foi parar Mas olha isso, galera, tá fazendo barulho Tá fazendo barulho Cadê? E aí? Como é que faz? Como é que faz? Cadê, galera? O que é que eu faço agora? Barulho, e agora? Cadê o Lugia? Cadê o Lugia? Lugia, Lugia não spawnou Lugia nenhum Cadê? Cadê eu? Cadê eu? Cadê minha casa? Onde é que eu tô? Meu Deus do céu, tá fazendo barulho, galera Só não sei onde que eu tô, aqui, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, tá, tá aqui Cadê? Onde que ele vai aparecer? Aqui fora? Lá dentro? Do lado? Em fora? Embaixo? Cadê? Onde? Vai Galera, o que é que eu faço, galera? O que é que eu faço? E agora? E agora? E agora? E agora? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu Mano, tá simplesmente apitando aqui que nem um doido, velho Mas não spawnam, não tem nada no chat ou algo assim, velho E aí? Cadê? Eu vou subir, vou subir lá em cima, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode ser que, pode ser que, sei lá, o Lugia spawnou aqui fora Eu tô travando muito por algum motivo, tá travando o jogo Cadê? Cadê? Deixa eu subir aqui, deixa eu subir aqui Tem Lugia aqui? Não, tem um Spearow Tem um bicho aqui, nada aqui, galera, nada aqui Cadê meu Lugia, cara? Cadê meu Lugia, velho Meu Deus do céu, deixa eu descer, deixa eu descer Calmou, galera, calmou, calmou que começou a fazer barulho Mas eu não sei onde que tá Cadê? Desceu, desce, desce Tá aqui, galera, tá fazendo barulho ainda Como é que eu faço pra spawnar agora? Olha só, galera, ele tá apitando Mas eu não sei o que que eu faço Ai, meu Deus, eu joguei um bocado de Ultra Ball, mano, deixa eu pegar aqui de volta Vai lá, negócio, funciona aí Na humilda Caraca, as Ultra Balls tão entrando na parede, mano Olha só, galera, que isso, mano A Ultra Ball entra na parede e não volta mais Mas e aí, o que que eu faço agora? Galera do céu, mano, eu não sei o que que eu faço agora, mano Esse sino tá aqui apitando, mas não aparece o Lugia de jeito nenhum Vai, aparece Será que o espaço que eu tenho é pequeno demais, galera? Ai, meu Deus do céu, velho Galera, o negócio é que não tem nada ali no minimapa também, ó Tá vendo? Vocês podem ver que não tem nenhum Lugia no minimapa Ou algo assim, cara Tem Geodude, os Rog and Roll Tem o Globat Tem um bocado de coisa Mas nada do Lugia, galera Cadê esse Lugia? Eu já vou até fazer um negócio aqui, galera Caso ele realmente apareça Que é pegar o Cypher, mano Eu não evolu... Eita, pega, não evoluí Não fiz nada com o Cypher Cadê, cadê, cadê o Cypher? Cadê o Cypher? Cadê o Cypher bolado que a gente tem, galera? Perdi? Não, tá aqui, tá aqui, ó Level 83, galera Vamos colocar ele no lugar do Charizard Aê, Breno Spawnou o Lugia, Breno Velho, pior que spawnou do nada, velho Foi, cara Dele, galera E spawnou o Lugia Apareceu... Não apareceu no chat Mas o sino sumiu Vocês podem ver E olha só Ironicamente, eu acho que eu não tô mais logado É, não tá mais E, ó Tinha spawnado um Keldon, Breno Mas você falou que ele era mó ruim Então eu não me peguei Mas, cara Finalmente, finalmente Eu peguei o Cypher aqui, galera Car... Meu Deus, Breno Ah, e tu... Eu fui roubado, Breno Tinha um... Esse sino aí, Breno Depois eu te explico isso Então eu vou colocar de volta Eu vou pro sino Não, acho que não dá Por causa que o Lugia tá aí Mas, ó Tô com... Ele não mata o Pokémon, tá ligado? Aham Cara, eu empurrei o Lugia Deu certo colocar o sino de novo Mano, galera do céu, mano Ficou apitando ali por um tempasso, velho Meu Deus do céu, Breno Um Lugia Quer pra tu, Breno? Não, eu tô atrás de um Lugia Um pouquinho mais diferente Ah, tô ligado qual é Mas, tá, ó Olha só Eu vou ter... Agora é a hora da verdade Se o Cypher não mata com o ataque Porque o Lugia tá com 18 de vida Eu vou soltar esse ataque de novo E... Não, não Deixa vermelho Ficou com 3.6 de vida, Breno 3.6 de vida, cara Nossa, isso é maluco, cara O vermelho já dava pra deixar o ataque já Não, mas é que o Falsy Sweep Não mata o Pokémon, cara É, por isso que eu... Ah, ele tá dando dano em porcentagem É, dano em... Tipo assim, se chega em 3.6 Ele não morre Ele não tira mais dano, tá ligado? É muito bom, cara Esse Cypher aqui Me recomendaram ele Pra ficar capturando Pokémon Porque aí eu tiro a vida inteira E joga o Ultra Ball, tá ligado? Aham Nossa, mas você arriscou no Lugia Acho que arrisquei... Arrisquei um bocado de Pokémon Ah, tá Acho que tava testando isso Pra primeira vez no Lugia Não, já foi só... É assim, maluco Eu tô há 20 mil episódios Atrás... O objetivo do vídeo de hoje Nem era o Lugia, Breno Mas eu... Só começou a aparecer do lado? Não, eu desci aqui embaixo Pra ver como é que tava Se alguém não tinha... Porque tinham roubado minha casa, né? Roubaram meus baús e tal Mas eu desci aqui... É, roubaram os meus torres É, aí eu desci aqui embaixo Pra ver se... Se não tinham roubado Outro sino de novo, cara Aí na hora que eu desci aqui Tava esse negócio brilhando aí, velho E do nada ele spawnou, mano Cê é louco? Tá, ele matou meu Cypher, Breno E agora o que que eu faço? Eu tenho uma Master Ball aqui, cara Mas juro pra você que eu não quero gastar Porque eu capturei um montes de galá Com outra ball, cara É, não Meio dar não dá pra você capturar Sem Master Ball O problema é que é mais difícil Mas dá É, então Eu quero ir atrás de muita Master Ball, cara Mas tipo assim Não quero gastar, velho Meu Deus do céu Ele não vai vir, galera Ficou... Tu viu a hora que ele apareceu Que ficou tudo brilhando? É, eu vi Ele tava brilhando E começou a sair o barulho também É, começou a sair um bocado de raio, galera Mas eu não gravei Porque minha tela não tava cheia Ficou tudo escuro Minha tela Mas ele apareceu aí, cara Agora tem outro sino Ah, e o outro Lug Que tu quer pegar é o que? Não entendi Como é que faz? Cara, é um dos pokémons mais raros de todos Inclusive eu peguei teu sino Pra você não pegar o Lug Pra eu te dar aquele outro Lug É mais raro ainda Ah, e você nem me deu outro Lug, né, cara? Eu não peguei ele ainda Ah, tá Aí, eu desumidi Desumidi assim, né, galera A gente veio aqui agora O que eu ia fazer é isso Porque você tem algo que me interessa Aí eu ia trocar pelo Lug É mais raro Que é o pokém mais raro do jogo Nossa, fazia... Mano, eu tô atrás desse Lug aqui há semana já Então, o Lug que eu ia te dar Era a mesma tipagem Só que ele é preto e verde Ah, é o Drawned? É, eu ia pegar ele pra você E troca de um pokémon lendário teu Ah, e qual lendário que tu queres, meu? Eu acho... Você não tem um de alga? Ou uma pedra postular ao de alga? Não, não tenho Você não tem? Não, mas aí se tu falasse Que ia me dar um Lug daquele Eu ia atrás dele Até no submundo É, então Porque eu tava até querendo Pega os pokémons mais raros de todos Inclusive eu tenho alguns aqui comigo Cadê? Vai mostrando aí, cara Porque esse Lug é... Esse Lug é aqui, galera Vou capturar ele E quando eu pegar ele eu volto É, galera Quase que eu esqueci de uma coisa aqui Que eu me lembrei do nada, velho Eu tinha que jogar um pokémon Com a nature certa aqui, galera Um pokémon não O Abra com o Bold Pra gente poder capturar ele Com a melhor nature Então, ó Vamos jogar aqui o Abra com o Bold Aí a gente vai lá E troca pro Cypher, cara Troca pro Cypher aqui Pra tirar aquela vidinha, né, Brandon? De costume, de costume Ô, e meu Cypher tá level 83, Sil O bicho tá parrudo, tá? Toma Ele tá tankando bem Ele tira mais vida Ele tira mais vida do Lug Do que o Lug é tira dele Não, não, mentira Não, mentira, mentira Ah, não Mas isso também Isso é mais ou menos, né, mano? Porque o Lug é nível 70 E o Cypher é nível 83 Ah, então Meu Cypher tá bem, filho Ontem eu fiquei o dia Ontem não Ontem eu fiquei o dia inteiro Só upando o Cypher, velho Porque eu sabia que eu ia pegar Um gus pokémon lendário Ou até pokémon mais forte E eu queria deixar o Cypher muito forte Pra dar um hitzão, tá ligado? Ai, meu Deus Mas o melhor que tem o Cypher é pegar alguém que tem time, tipo, em todo nível 100 Botar um Lucky Egg e um XP Acabou, velho Nossa, sabe o que eu faço? Eu faço o Ride e pego XP e Harry Candy nelas Não, eu faço isso aí Mas aí quando eu tô com alguém forte no servidor é mais fácil disso aí Ah, é? Não sabia não E Harry Candy ferra o pokémon Não, mas eu não uso muito Harry Candy Eu uso mais os XP É, o XP Candy de boa Harry Candy ferra o pokémon Eu uso Harry Candy quando, tipo, tá faltando 3 levels e acabou o XP, tá ligado? Eu falo, ah, toma aí essas Harry Candy Oh, come aí, meu filho Mano, mas ele não vem, Bruno O que que é isso aqui? Eu vou ter que... Eu vou jogar uma Master Ball, Bruno Tô ficando maluco Cara, é um lendário, né? Mano Difícil pegar Eu acho que eu vou jogar uma Master Ball e vou atrás de mais Master Ball Porque essa é a minha última Mas eu tenho que ir atrás de Master Ball Eu tô vendo que todo mundo tá cheio de Master Ball Menos eu Tá vendo aqui? Cadê? Olha aí, o cara tem até uma Park Ball O quê, o quê? Nossa Senhora, quanta... Oh, joga, joga aqui perto de mim Eu tenho 7 Master Ball E tão me devendo mais uma Então eu terei, basicamente, 8 Master Ball e uma Park Ball Nossa Senhora, me joga aqui uma no pé pra eu ver o negócio É, eu não, eu não Mano, eu até jogo, mas aí é aquilo Não, não, não Tá bom, galera Vamos parar de brincadeira aqui com esse Luger Que o bichinho é difícil, viu? Toma aí a Master Ball Pronto, eu capturei ele na Master Ball, cara É isso, eu vou atrás de mais Master Ball, cara Então vamos capturar Oh, tá capturando de primeira, será? Será, será? Oh, de primeira Caraca E olha só, ganhei um título Sei lá o que que é isso Ai, abra, não evolui não Aí Mano, olha só, galera Cat Luger, velho Nossa Senhora Cadê o outro sino? Ué, se ele já te falou o Luger Eu peguei de volta o sino Me dá meu sino aí, mano Ladrão de sino Foi difícil conseguir, foi difícil Foi difícil conseguir, cara Pô Ladrão Mas, cara, vem cá Nossa, vem cá não Deixa eu spawnar ele Spawnar ele Não pegar ele aqui, ó Olha só O que que eu tenho agora, mano Meu Deus, isso O Luger parece ser giga, né? Deixa eu ver aqui Ele veio com bold Aí, tá certo Nossa, ele realmente é Giant Ele é Giant Caraca, velho Nossa, mó top Olha isso, cara Que Caraca, acho que ele é o segundo maior O Giga Enormus Acho que nem tem como pegar É, isso aí O Giga Enormus Ai, ai Acho que aqui não é um bom lugar pra voar com ele não, hein? Então, né? Tem esse detalhe também Vamos sair aqui fora Vamos sair aqui fora Vem cá, vem cá, vem cá Ih, tá Ô, é mó elevadorzão, cara Você é louco? Mas, olha só esse aqui Brenado, não sei se tu viu Mas, provavelmente, a gente vai aumentar a quantidade de lendário que a gente pode, né? Porque o pessoal já começou a pegar os lendários aí E todo mundo já tá afato Não, eu já vi isso aí, já Os caras já extrapolaram a regra já É, então Olha só, velho Ah, mas que pena que ele não voa que nem o... Que nem as aves lendárias, cara E o Charizard, pô, ia ser mó bom Ele é mó devagarzinho Eu gosto de fazer isso aqui Olha o estilo disso aqui, ó Caraca, ele voa com o mó peitão aberto, cara Que isso? Isso aqui, ó, calma Ele tá transformando a impressão minha Ele é um lendário que é fusão E aí a fusão tem mega evolução Caraca, meu Deus do céu O que que é? É um Megazord, é? É um Ultra Necroz, mano Caraca, esse Pokémon aí deve ser um dos mais fortes do jogo, né? Ele é bem forte, velho Meu Deus Mas certeza que meu Cypher derrota ele A vantagem dele é que ele... Sabia que normalmente ele não é do tipo dragão? E ele é o quê? Cara, antes da fusão dele é fantasma e psíquico Mas depois que ele fica, tipo, na mega evolução Ele vira psíquico e dragão Caraca Ele fica mó bom Ô, psíquico e dragão é uma boa combinação, hein? Então, e eu posso usar ele porque ele é dragão daí? O Lug é voador e psíquico, cara Então ele também tá bonzinho, também tá bonzinho Mas eu acho que ele não... Ele veio com Drago, Rush, Ghast, Waterball e Calm Mind Mas dá pra trocar pro TM e... É, tem um, se não me engano, tem um Movie Releander lá na vila, dentro de alguma casa Mano, e fala em casa O quê que é aquele negócio ali? Não tenho ideia, velho Deve ser essa casa do Inê ou de alguém assim que ainda não tem casa Ah, entendi Mas bom, Breno Consegui ele aqui, agora me passa cinco Masterboys só pro todo meu sofrimento, na moral, na humilde Não, nem ferrão, nem ferrão Por favor, cara, por favor Nem ferrão, fica aí Bom, galera, o episódio de hoje ia ser um negócio totalmente diferente Mas como a gente desceu lá embaixo e conseguiu aí spawnar o Lug, cara Agora ele vai fazer parte do meu time, Breno Bom, vou amassar geral com ele, cara Eu acho, né, tem que... É, eu acho que ele não é muito a função de amassar geral Ah, é verdade, a função dele não é amassar não Vou tankar geral com ele agora, galera É isso que ele vai fazer, Breno É isso que ele vai fazer Mas bom, galera Acho que uma ou duas semanas atrás dele aí E finalmente conseguimos o Luguezão Então é isso, tchau, possui